Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Japão no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe para discutir acordos e propostas de ampliação de cooperação entre os dois países. Clélio Campolina Diniz e o vice-ministro da Infraestrutura e Terra do Japão Hiroshi Mutu a procederem à troca de cartas de intenção com vistas ao estabelecimento de parcerias para cooperação mútua sobre questões ambientais e de sustentabilidade relacionadas a desastres naturais. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina Diniz e o presidente da Agência Japonesa de Tecnologias e Ciências da Terra e do Mar, Azahiko Tayra, procedem à troca de declaração de intenção na área de ciência da terra e do mar, que manifesta a intenção de colaborar na área de ciências do mar. Convidamos agora a secretária executiva do Ministério da Saúde, Ana Paula Menezes, e o vice-ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, Hiroaki Nihara, a procederem à troca de memoranda e cooperação na área de saúde, que visa a cooperação em áreas como regulação farmacêutica, sistemas públicos de saúde, políticas estratégicas para a promoção de estilos de vida saudável e medicina preventiva. Em seguida, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Luciano Coutinho, e o diretor executivo do Banco do Japão para a cooperação internacional, Koichi Yajima, trocam memorando de entendimento para a cooperação internacional na promoção de investimentos no Brasil, por parte de empresas japonesas de pequeno e médio porte e identificação de projetos de mútuo interesse. Convidamos neste momento a presidenta da Petrobras, Graça Foster, o presidente da Nippon Export and Investment Insurance, Kazuhiko Bando e o gerente executivo do Banco Mizuhu, Hiroshi Suerikuro, a procederem à troca de acordo e empréstimo de acordo suplementar de seguro para projeto de construção de plataforma de petróleo. O acordo visa empréstimo segurado pela NEX de 500 milhões de dólares para a construção de oito cascos de navios, plataforma de petróleo. A seguir o presidente da AMAGE, Valdemir Ivalotto, o presidente da Mitsui Simitomo, Koichi Miata, e o presidente da NEX, Kazuhiko Bando, troca um acordo de empréstimos e acordo suplementar de seguro para projeto agrícola assinado, que objetiva o empréstimo segurado pela NEX de até 200 milhões para projetos agrícolas de soja, milho e outros grãos. Convidamos o presidente da Vale, Murilo Ferreira, e o presidente da Japan Oil, Gas and Metals Corporation, Hirobumi Kawano, a trocarem um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação na área de mineração, para a finalização do projeto de Shishano em Moçambique, cooperação em carvão e tecnologia de Minas. O presidente da Vale, Murilo Ferreira, e o presidente do Banco do Japão para a Cooperação Internacional, Koichi Yajima, trocam também um memorando de entendimento sobre colaboração e empreendimentos para financiamento de projetos de mineração de ferro, carvão e outros minerais. Convidamos, por fim, o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Silvio Romero de Barros Marques, o presidente do Estaleiro Atlântico-Burman, e o presidente do Conselho da IHT Corporation, Kazuaki Kama, a trocarem memorando de entendimento com vistas e cooperação para ensino de engenharia naval. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, senhoras e senhores ministros de Estado, integrantes das delegações do Japão e do Brasil, senhoras e senhores empresários e dirigentes de instituições de ensino e pesquisa do Japão e do Brasil, senhores jornalistas, senhores fotógrafos, senhores cinegrafistas. Quem nos visita hoje é um ilustre amigo do Brasil. Sua presença entre nós, primeiro-ministro Abe, acompanhado de expressiva delegação governamental e empresarial, reflete a amizade e o entendimento que animam as relações entre nossos países. Expressa ainda a vontade recíproca de fortalecer a cooperação bilateral nos mais diversos campos. Recordo a visita que fiz ao Japão em 2008 como representante do governo brasileiro às celebrações do centenário de imigração japonesa no Brasil, quando tive a satisfação de ser recebida por suas majestades, o imperador Haki Ito e a imperatriz Mitiko. Animados pela celebração em 2015 dos 120 anos do aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas, o primeiro-ministro e eu acordamos elevá-las a um nível de parceria estratégica global. Essa iniciativa contribuirá para intensificar os contatos de alto nível políticos e econômicos entre o Brasil e o Japão. Nós examinamos a trajetória do comércio bilateral, que ultrapassou em 2013 a casa dos 15 bilhões de dólares e reafirmamos nossa firme determinação de apoiar sua ampliação e diversificação, sobretudo do lado das exportações brasileiras, ainda muito concentradas em produtos básicos. Agradeci a abertura do mercado japonês para as nossas exportações de carne suína de Santa Catarina, em 2013, e manifestei a expectativa de que o Japão suspenda o embargo à carne bovina termoprocessada do Brasil. Coincidimos sobre a importância da tradicional presença de empresas japonesas no Brasil, na área de agricultura, de mineração, de siderurgia, papel e celulose, eletroeletrônico e, mais recentemente, no setor automobilístico e na indústria naval. O estoque de investimento japonês em nosso país é de 32 bilhões de dólares. Durante o meu mandato, foram 13,7 bilhões de dólares, dos quais 2 bilhões só nos primeiros seis meses de 2014. Com o Inovar Auto, verificamos o crescente interesse da indústria automotiva japonesa em nosso país. No último ano, foram anunciados investimentos da Toyota, da Nissan, Honda, Ioruso e Bridgestone. Essa presença se expande agora para novas áreas. A declaração conjunta do setor de construção naval, aprovada hoje, dará novo impulso à cooperação bilateral nesse setor e consolida a presença japonesa na exitosa experiência brasileira de reconstrução de nossa indústria naval. Vemos com muita satisfação associação de empresas brasileiras com empresas japonesas nos estaleiros Atlântico Sul, em Pernambuco, em Seada de Paraguaçu, na Bahia, e Ecovix e Engevix, no Rio Grande do Sul. Vamos complementar esse esforço com o intercâmbio de instrutores e a qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros. O acordo entre a Petrobras, a Agência Japonesa de Seguro de Crédito, Nexi, e o Banco Mizu vai permitir a construção de novas plataformas para a produção de petróleo em alto mar. São promissores os entendimentos entre a Petrobras e a Companhia Nacional do Japão de Petróleo e Gás e Metais, JOGMEC, para a cooperação no estudo da exploração de hidratos de metrano, uma fonte não convencional de gás natural. Também é muito bem-vindo o interesse manifesto por empresas japonesas em participar de licitações ligadas a projetos de infraestrutura biologística, com a ampliação dos portos de Itaqui e São Francisco do Sul e nas ferrovias Norte-Sul e Carajás. Ciência, tecnologia e inovação ganham mais espaço em nossa agenda bilateral. Além de dar continuidade à cooperação em biotecnologia, pesquisa agrícola, biomedicina e oceanografia, nossa parceria estende-se a novos domínios como o espacial, o nuclear e a prevenção de desastres naturais. Decidimos pela ampliação da presença de estudantes brasileiros no Japão no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras e da oferta de estágios para esses bolsistas. Na esteira de uma colaboração estreita, que já dura mais de 50 anos, o BNDES e o Banco do Japão, o Jeibic, confirmam um novo instrumento para a aproximação de pequenas e médias empresas brasileiras e japonesas. Esse acordo contribuirá para o aumento da produtividade em setores de alta tecnologia, tais como automação industrial, integração de sistemas de produção e tecnologia da informação. Senhoras e senhores, o primeiro-ministro e eu tratamos ainda de temas centrais da agência internacional. Renovamos nossa expectativa de que a próxima cúpula do G20 na Austrália fortaleça o papel deste grupo na coordenação das principais economias para promover a retomada política do desenvolvimento econômico. Reconhecemos o papel cada vez maior da segurança cibernética na agenda global. Reafirmamos nossa avaliação de que a comemoração dos 70 anos das Nações Unidas precisam ser um momento que se ajuste à ONU à nova realidade mundial do século 21. E, dentro da perspectiva do G4, reiteramos a importância de uma ampla reforma da ONU, que inclua aí a expansão e ampliação de seu Conselho de Segurança no que se refere aos membros permanentes. Os déficits de governança nessa área alimentam antigos conflitos e grandes dimensões humanitárias sem perspectiva de solução. ao mesmo tempo, destacamos a importância da ONU na resolução de conflitos regionais, como é o caso daqueles existentes, tanto no Oriente Médio quanto no Leste da Ásia. E a solidariedade do Brasil a qualquer, a toda e qualquer iniciativa que promova a paz em todas as regiões do mundo. Senhor Primeiro-Ministro, a dimensão humana é o grande traço diferenciador das relações nipo-brasileiras. Vive aqui no Brasil a maior comunidade de origem nipônica no exterior, fora do Japão, cerca de um milhão e meio de pessoas. E está no Japão a terceira maior comunidade brasileira fora do Brasil, cerca de quase 200 mil pessoas. As medidas para facilitar o visto entre nossos países vai fomentar crescente fluxo de visitantes de lado a lado. Quero transmitir-lhe, senhor Primeiro-Ministro Abe, minha satisfação pessoal e a de todos os brasileiros, pela presença de grande número de japoneses na Copa do Mundo no Brasil e a expectativa de receber um número igualmente expressivo de japoneses durante as Olimpíadas de 2016. Nessa linha, faço votos de pleno êxito e de presença também de brasileiros durante a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Termino reiterando a alegria, Primeiro-Ministro Abe, de podermos contar com sua presença aqui no Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o Primeiro-Ministro do Japão, Siso Abe. Desta vez, estou muito feliz que, por fechar a minha jornada, a América Latina aqui no Brasil. O Brasil possui a maior comunidade de descendentes japoneses fora do Japão, com aproximadamente 1,6 milhões de nipobrasileiros. Também o Japão possui também uma comunidade brasileira residente de 190 mil brasileiros. Esse elo humano faz com que o Brasil seja um país amigo do Japão sem igual. O Japão, que realmente é um fortalecimento da América Latina, está sendo fortalecido. Então, entre esses países, o Brasil é uma potência, a chave para o relacionamento entre o Japão e a América Latina. E que o Japão e o Brasil têm cooperado no desenvolvimento do Cerrado, na construção naval e na siderurgia, com grande sucesso. Portanto, nós viemos sempre partilhando o mesmo sonho e realizando o mesmo sonho. Então, ou seja, nós somos parceiros, onde o Brasil apresenta grandes oportunidades de investimentos, como a área de energia, de exploração de petróleo, de águas profundas e da infraestrutura de transporte. Sem falar do mercado, aproximadamente 200 milhões de pessoas. Tudo isso tem reativado o interesse das companhias japonesas. Todas as empresas japonesas estão olhando o Brasil. Assim como muita expectativa, no encontro com o presidente Dilma Rousseff, concordamos que devemos continuar promovendo relação de cooperação entre os dois países, tanto nível público como nível privado. Além disso, os dois países compartilham os mesmos valores básicos, como a democracia, regras da lei, além de serem os parceiros do Grupo dos Quatro, G4, que promove a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Também são duas potências globais que atuam em questões de sociedade internacional, como a prevenção de desastres naturais, preservação do meio ambiente e questões ligadas à mudança climática. Dentro de todo esse contexto, é uma felicidade muito grande poder declarar aqui, em conjunto com o presidente Dilma Rousseff, que decidimos elevar nossas relações de cooperação a nível de parceria estratégica e global. Espero que essa minha visita ao Brasil represente a oportunidade para aprofundar, ainda mais, ampliar as relações entre os dois países. Muito obrigado. E após a reunião no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro do Japão vão participar de um encontro com um grupo de notáveis no Palácio do Itamaraty e também o almoço será oferecido em homenagem ao chefe de governo japonês. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.